Ok, estamos aqui em comum tela, nós temos aqui então, olha, quais são as telas comuns, data module, vai ser comum para todas as aplicações do lado do cliente, temos a filtro, nós já conhecemos essa tela, temos a tela de login, a tela de login você pode analisar ela com mais calma para ver como é que está funcionando essa parte de login, essa parte de autenticação, vai chamar aqueles métodos que nós já vimos naquela classe de autenticação do lado do cliente, que certamente chama a classe de autenticação do lado do servidor, a tela de lookup que nós já conhecemos, temos uma tela papel para definir aí os papéis dos usuários, e agora nós chegamos na parte da herança de uma tela base, temos aqui por exemplo, olha, essa tela Ubase, essa tela Ubase, é a tela pai de todas as outras telas, o que é que nós vamos ter nessa tela aqui? Aqui, ela herda de tform, ela tem um get sessão usuário, tem um get custom key preview, tem a sessão, uma propriedade chamada sessão, nós temos aqui um procedimento ícone e botão, esse ícone e botão é um procedimento que está sobrecarregado, temos o procedimento fechou o usuário, o tem acesso e o verifica permissões, tá? O que é que faz o fecho formulário? Ele chama o método fmenu fechar a página, passando aí o formulário como parâmetro, tá certo? Para que não exista erro nenhum, a gente fecha a página através do fmenu, porque é o fmenu que cria o formulário e coloca o anexo ao formulário dentro daquela aba, tá? No form create, nós verificamos as permissões, o que é que faz esse método verifica permissões? Esse método verifica permissões, ele trabalha com RTTI, e é ele quem vai habilitar ou desabilitar todas as actions, ok? Então, aqui a gente vai verificar, olha, quando nós estivermos pegando todos os campos de determinado formulário, nós verificamos se é um componente, depois se esse componente se é um objeto, depois se esse objeto é do tipo tcomponent, tá? Daí nós chamamos o método tem acesso, passando o nome desse objeto, ok? O método tem acesso, onde é que ele está? Icone e botão, ícone e botão, seção usuário, aqui ó, o método tem acesso, ele vai chamar então o método tem acesso lá de seção, né? Passando o nome da classe, no caso aí o nome do formulário vai ter, por exemplo, tf banco, tá? E a função do objeto, no caso vai ser aí action consultar, action inserir, ok? E aí se aquele usuário, ele tem acesso a isso daí lá no banco de dados, né? Porque esse tem acesso, vai perguntar isso lá para o servidor, se ele tiver acesso àquela action, ela vai ficar habilitada. Senão, aquela action não vai ficar habilitada. Veja que isso vai funcionar para todos os formulários, desde o FMenu até todos os formulários da aplicação. Por quê? Porque esse é o meu formulário base, né? Os formulários, todos os meus formulários, eles vão herdar desse formulário aqui, tá? Perfeito. E eu tenho aqui então, olha, o ícone e botão, né? Esse método é o que vai definir quem é, qual é o glife para aquele meu botão, qual vai ser o ícone que vai aparecer naquele meu botãozinho que fica ali na aba, tá bom? Tranquilo. Depois do U base, quem é que nós temos aqui? Será que é o U tela? O tela herda de quem? Vamos observar. Exatamente, olha, o F tela herda de F base, tá? Então, abaixo de F base, nós temos um formulário F tela, tá? Nesse F tela nós já vamos ter aqui, olha, o panel da grid, vamos ter a grid, vamos ter o panel do filtro rápido, vamos ter um page control, vamos ter a página da grid, tá? Vamos ter um pop-up do exportar, né? Daí nós temos as opções de exportação já aqui. Temos o botão sair, já nessa telinha aqui. Temos o panel de navegação, temos aqueles botões das páginas, né? Página anterior, página própria, página próxima, primeiro, último. É o botão exportar, o botão imprimir, tá? Mas o botão inserir tá aqui? Não. O botão salvar, o botão excluir, não tá aqui ainda não, tá? Aqui nós temos aqueles botões que são comuns para todas as telas, né? Então, o botão sair, toda tela tem que ter o botão sair. Mas toda tela tem que ter o botão inserir? Não necessariamente, tá? Por isso que não aparece aqui o botão inserir, por exemplo, tá? E quais são os métodos que nós temos aqui, então? Nós vamos ter aqui o método altera tag botão, né? Temos o método form create. Nesse form create nós chamamos o método altera tag botão. A tag do botão será utilizada em algum momento, né? Aqui nós criamos o dataset e o datasource, né? Veja que no modelo anterior, no nosso form create, nós criávamos mesmo aqui, aliás, nós apontávamos ou utilizávamos um cliente dataset que já estava no datasource, nós apenas criávamos os campos naquele cliente dataset, né? Agora não. Nós criamos mesmo o cliente dataset aqui, tá? Setamos ele na grid, né? Criamos um datasource, setamos ele na grid e setamos o dataset desse datasource como se fosse esse cliente dataset que acabou de ser criado aqui, tá certo? Chamamos o método exib panel e passamos o pegrid, que é um tipo, né? Nós já vimos esses tipos, tem o pegrid, tem o peedits, né? Paneledits. Daí nós chamamos o método ícone-butão passando o botão sair, com esse i sair, o si habilitado e o ti 16, que são os tipos que nós estamos passando para ele, né? Vai ficar mais fácil nós analisarmos isso aqui por dentro do Delphi, tá? Para nós vermos quais são os parâmetros que ele está esperando. Setamos a propriedade flat dos botões, né? Do botão exportar e imprimir, do botão sair. E também dos botões aqui de navegação, tá? Chamamos o método configura-grid. No form keydown, pressionou F6, botão exportar. Pressionou F7, botão imprimir. Pressionou F8, botão sair, tá? No form show, está apenas herdando o que tem lá no base. Aqui nós estamos na região Grid e Edits. ExibPanel, ele vai passar para o panel visível. O pPanel é exibir. Está recebendo aqui. Ok. Aqui nós temos aquele método para ordenar as colunas, né? De acordo com o que o usuário está clicando, tá? Esse método, ele ficava em cada um dos formulários que nós fazíamos. Agora ele está apenas nesse formulário UTL e será herdado nas classes, nos formulários filhos, tá? O ID do registro selecionado. O método limpar campos. Deve ser implementado nos formulários filhos, porque aqui nós não sabemos quais são os campos que irão aparecer. Os métodos de exportação, eles também ficavam em cada um dos formulários filhos, né? Gerando muito código repetitivo, porque agora ele fica apenas nesse formulário pai. Popula combo box VO. Então, ele vai popular aquele combo box ali da pesquisa, né? De acordo com o VO relacionado a esse formulário. Botão exportar. Botão habilitado. Daqui que ele vai utilizar a tag lá do botão, tá certo? Se a tag for zero, o botão vai estar desabilitado. Senão, o botão vai estar habilitado. Configurar grid. Nós chamamos aqueles dois métodos lá da biblioteca, que nós já vimos. É o configura cliente dataset from VO e configura grid from VO. Aqui os métodos de navegação e paginação. Eles estão agora trabalhando com RTTI. Primeiro, próximo, último, anterior. Esse daqui estava duplicado em todos os formulários filhos. Agora basta que esteja no formulário pai. Temos um método controlar botões. No caso aqui, nós estamos controlando o botão exportar e o botão imprimir, porque esses botões existem já nessa tela, tá? Mas ele também precisa ser implementado nos formulários filhos por conta dos outros botões. O botão inserir, o botão alterar, o botão confirmar. Aqui, o controle dos botões de navegação. Esse é o botão anterior, próximo, último. E temos aqui o controle de botões de navegação de página. Que seria a página anterior e a próxima página. São aqueles dois botões que ficam na extremidade daquela nossa barra de navegação. Ok? E dessa tela aí, dessa U tela, nós temos agora a U tela cadastro. Essa U tela cadastro, então, ela herda de F tela. E ela vai complementar. Ela herda todas as propriedades, ou todos os atributos e objetos e tudo mais que existem em F base, em F tela. E vem complementar o restante, tá? Então, nós vamos ter aqui nessa tela cadastros uma página de edits, o panel edits, um botão separador. Botão inserir, botão alterar, botão excluir, botão cancelar, botão salvar, botão filtrar, botão consultar. Tá? E todos esses procedimentos aqui. Ok? Então, clicou no alterar, chama o método do editar. Clicou no cancelar, chama o método do cancelar. Clicou no consultar. Nós vamos usar RTTI para fazer a nossa consulta. Tá? Então, sempre esse nosso método do cancelar era um pouquinho diferente lá nas nossas classes. Agora é um método só. Vai funcionar sempre da mesma maneira, tá? Mesma coisa para o botão excluir. Mesma coisa aqui para o botão filtrar. Inserir também, botão salvar. Você pode comparar aqui, por exemplo, um salvar desse com o salvar que a gente utilizava anteriormente. Esse código está bem menor, né? Porque aqui ele está já fazendo a coisa de uma forma mais inteligente, tá? Nós temos, então, menos código aí. Temos novamente aqui o controle dos botões, né? Então, ele vai aí trabalhando com a tag, né? A tag, ela vai estar entre 0 e 1. 0 para falso, 1 para verdadeiro. Então, aqui se o grid não estiver vazio, então ele vai passar essa tag para a nova tag. Daí ele faz a comparação aqui, se a nova tag é diferente da tag. Atribui a nova tag aí, a tag daquele botão e chama lá o método ícone botão passando todos esses parâmetros aí, tá? Aqui você vê que ele tem o controla botões. Esse controla botões também está em Nutella. Controla botões. Aqui nós estamos controlando o botão exportar e o botão imprimir. Na tela de cadastro, nós herdamos aquele controle lá de cima. Fazemos o controle do botão alterar, do botão excluir, tá? Aqui o controle dos botões de navegação. Navegação da página. Os controles do CRUD, aí são aqueles métodos, né? O do inserir, do editar, do excluir, do cancelar, do salvar. Aqui quando o usuário, ele... É... Entra no edit critério rápido, Nós passamos aqui um false pro custom key preview. Isso aqui é pra desabilitar O método key preview, ou a propriedade key preview lá do formulário principal. Então, nesse momento, quando você tiver ali no edit critério rápido, As teclas de função do formulário principal não vão funcionar. Tá? Vão funcionar apenas a... Ou qualquer tipo de tecla lá, né? Qualquer tipo de... Qualquer tipo de... O que tiver... É... Implementado pra ser utilizado no OKDAW ou no OKPRES lá do formulário principal não vai funcionar. Porque nós passamos aqui um false pro esse custom key preview. E ao sair do edit critério rápido, nós habilitamos novamente aí o key preview do formulário principal, que é o F-Menu, tá? Exib-Panel, form-create. Aqui no form-create nós temos o status da tela. Nós colocamos pra navegar na grige. Setamos todos os flats dos botões. E aí, chamamos o método ícone e botão pra cada um desses botões aí. Inserir, salvar, cancelar, consultar e filtrar com os devidos parâmetros. Tá certo? Temos os atalhos no form-keydown. F2 inserir, F3 alterar, F4 excluir. Aqueles atalhos que nós já vimos definido desde o início do treinamento, tá? Montar filtro. Nós temos um popular combo box VO, mas está comentado. Deve ter sido utilizado pra testes. Aqui o status da tela. Onde, dependendo do status da tela, nós vamos deixar alguns botões visíveis e outros não. Aqui nós atualizamos a grid de acordo com o VO. E terminamos aí a nossa tela de cadastro. Tá certo? Então, quando nós vamos construir uma tela, por exemplo, a tela UBANCO. Nós vamos herdar de onde? De UBASE, de UTELA ou de UTELA cadastro. Se nós observarmos aqui, por exemplo, a tela UBANCO. Ela vai herdar de tela cadastro. Então, veja que é filho, pai, avô, bisavô. Então, nós temos aí quatro níveis de herança visual neste caso aqui. Tá certo? Então, ele se encontra aqui em comum, porque essas telas aqui, elas são utilizadas aí pelas aplicações do lado do cliente. Ou por todos os módulos no lado do cliente. Ok? Ok?